A Associação Comercial e Industrial de Taubaté promove pelo segundo ano o Campeonato Estudantil de Empreendedorismo. Alunos de escolas públicas e privadas podem participar da competição até o dia 31 de agosto. De acordo com o diretor da CIT, Ricardo Carvalho, o principal objetivo do campeonato é apresentar o empreendedorismo como uma opção profissional para os alunos. Uma das principais atividades que a CIT tem que desenvolver é realmente o fomento do empreendedorismo. E esse campeonato vem de encontro a essa atividade. O objetivo realmente é incentivar para que os alunos já desde o nono ano, ensino fundamental, possam conhecer um pouco mais sobre o empreendedorismo. Entender que isso pode ser uma ótima opção profissional. No ano passado, um grupo do Colégio SESI foi o vencedor da categoria de colégio privado e os alunos desenvolveram um aplicativo de turismo em Taubaté. O jovem Cláudio foi um dos membros da equipe e explicou o funcionamento do projeto. Você acessa e você tem acesso aos pontos turísticos de Taubaté, teatro e entretenimento para você poder conhecer a cidade. Marcos foi outro participante do grupo e disse que o próximo passo da equipe é fazer com que a proposta se torne realidade. O projeto, ele inicialmente passou da fase de ideia, ele é uma ideia concreta, algo possível de ser realizado. Só que ele ainda não é algo fixo, ele ainda não tem software, não tem hardware, não tem nada pronto. Então, o nosso objetivo, se tudo der certo a partir daí, é continuar ele, trazer ele para a realidade, tirar ele do papel, tirar ele da esquematização e dar vida a ele propriamente. A professora Jaqueline foi a mediadora dos alunos. Para ela, vencer a competição foi gratificante e o desenvolvimento do trabalho foi baseado em pesquisas. O desenvolvimento, ele foi pautado na pesquisa, eu dividi os alunos em grupos e eu fui mediando todo o processo de pesquisa e oferecendo a eles os instrumentos para a elaboração desse projeto. João foi mais um ganhador da competição e, segundo ele, o apoio da professora foi muito importante em momentos de dúvida ao longo do projeto. Ah, ela incentivou a gente, ajudou a gente com coisas que a gente não entendia, ela procurou pessoas para ajudar a gente, ela levou a gente para lugares para entender melhor as coisas. Os trabalhos inscritos são avaliados nos conceitos de relevância e viabilidade, qualidade das informações prestadas, originalidade, inovação e resultados alcançados. As inscrições vão até o fim do mês e podem participar alunos matriculados a partir do nono ano do fundamental até o ensino médio. Para os interessados, o diretor da CIT indicou o caminho. O site para as inscrições é o acitalbaté.com.br. A inscrição é muito fácil de ser feita, basta se inscrever num formulário que tem no site, tem todas as informações, coloca o grupo, o coordenador vai colocar quem é o grupo, coloca os demais dados, não tem custo nenhum, é só se inscrever e começar a trabalhar. A premiação para os grupos escolhidos é feita em duas categorias, no valor de R$ 2.000 para o projeto vencedor, R$ 1.000 para o segundo colocado e R$ 500 para o terceiro lugar. Os professores também recebem prêmio. O primeiro lugar leva para casa a quantia de R$ 700, o segundo colocado recebe R$ 500 e por fim, o terceiro lugar ganha R$ 300. Todos os prêmios acompanham também um troféu. O vencedor Marcos ainda deixou um incentivo para os competidores desse ano. Esse ano a competição vai ser mais acirrada, então você tem sim que ter um preparo maior, você já tem que ter uma mente preparada no que você quer fazer. Mas não é algo extremamente difícil. Dedique, se dedique, foque que você vai conseguir.